Saudações, lindas e lindos, aqui é Cleiton Flores para mais um vídeo no nosso canal. Falar aqui sobre a história do zoológico, da jaula, da jaula das limitações. Mas o que é essa jaula das limitações? Esse que um homem foi visitar o zoológico e percebeu que o urso, mesmo num ambiente muito maior, porque esse zoológico, ele estava passando por reformas. Então, os animais foram tirados das suas jaulas e ficaram em lugares muito maiores. Então, esse urso foi colocado num lugar bem grande, espaçoso. Mas aí, essa pessoa, esse homem, observou que esse urso só andava 6 metros para frente, depois voltava mais de 6 metros, né? Então, ele perguntou para o funcionário lá do zoológico, mas o que acontece com esse animal? Parece que ele está numa jaula invisível, está limitado. E o funcionário falou exatamente isso, que ele nasceu nessa jaula, ficou lá por muito tempo, a vida inteira, nessa jaula de apenas 6 metros. Então, ele ficou limitado nesses 6 metros para frente, 6 metros para trás. Mas o que essa mensagem quer trazer para a gente, para a gente refletir, é o seguinte. Quais são as jaulas que estão limitando a nossa vida? São as externas ou as internas? As internas são criadas, pô, nada mais, nada menos que nós mesmos. Nós temos essa jaula interna, que a gente pensa que a gente não pode progredir, que a gente não é criativo o bastante, que a gente não é o capaz o bastante, né? Então, essa jaula interna, que é criada por nós mesmos, nós temos que sair dessa jaula, esquecer. Temos que nos libertar dessa jaula interna, tanto as jaulas externas, que são os desafios, que a gente pode sim, que a gente pode sim transpor esses desafios. Então, a gente tem que se libertar dessa jaula interna, que é criada por nós mesmos, onde a gente acaba se botando para baixo. Esse foi, então, o nosso vídeo, a nossa mensagem. Se inscreve para a gente estar sempre conectado aqui no canal do Coles. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus